Hoje nós vamos ver tudo que o Jin Shin Jiu Tzu e outras dicas podem te ajudar para a dor lombar. Sabe ali, na base das costas? Olá pessoal, bem-vindos ao tema da semana. Toda terça-feira a gente está aqui junto para ver alguma questão física como hoje na dor lombar ou emocionais que você me propõe. E o Jin Shin Jiu Tzu com toques tão simples pode te ajudar. É dor lombar ninguém merece e é muito comum, até mesmo por conta da postura que a gente tem. As pessoas costumam se sentar errado, caminhar sempre cansado, curvado e a primeira região das costas que começa a gritar é ali a região lombar. Antes da gente começar a ver as dicas de Jin Shin Jiu Tzu aqui, eu quero lembrar vocês o quanto é importante o exercício físico com constância. Quando a gente fortalece os músculos, a gente ergue melhor toda essa estrutura óssea. Assim, a gente nem cai para frente, nem muito para trás, criando a temível lordose que atrapalha tanto a dor lombar, questões no ciático também. Aqui a gente não vai falar da dor ciática, mas sim dessa dor, dessa tensão que a gente vai criando ao redor do quadril. Você vai aproveitar bastante as dicas, então eu já te peço para ir deixando o like. Não muda nada para você e não imagina como ajuda aqui o canal. Também se inscreva e se gostar, não esquece de compartilhar com tanta gente que pode ter esse problema. Se você está numa crise aguda de dor ali no quadril, a melhor coisa que você tem a fazer é se deitar e relaxar. De preferência, colocando uma almofada alta nos joelhos para que a sua coluna relaxe ali no colchão. E talvez se isso perdurar, talvez seja necessário falar com o médico e tomar algum relaxante muscular. Mas antes da gente chegar nesse drama, eu quero mostrar aqui como que você pode relaxar a sua lombar com dicas de Jin Shin Jiu Tzu e alguns alongamentos também. Na primeira dica, são alongamentos muito simples e suaves que você vai fazer. Nada de ficar puxando muito se você tem toda aquela região tensa ou inflamada. Mas veja aqui comigo essas duas dicas que eu quero te mostrar que ajudam muito a relaxar o músculo psoas, um músculo muito profundo e interno que se conecta ali em todas as vértebras lombares e também nas pernas. E além disso, aquela velha puxadinha de perna. Veja como é que eu vou fazer e depois repita, se possível, diariamente, antes de dormir, ao acordar. No chão ou numa cama mais dura, você vai colocar uma perna na frente, como estou fazendo, e a perna de trás não precisa ficar esticada. O que buscamos é alongar a virilha da perna que está para trás. Então, apenas relaxe com o peso do seu corpo e vá sentindo esse alongamento na virilha da perna de trás. Depois, faça o mesmo com a outra perna. Sempre a perna de trás, mais relaxada no joelho, e você vai levando o bumbum para frente e alongando a virilha. Se isso for difícil, faça num banquinho. Solte a perna de trás, joelho solto, para que um alongamento aconteça na coxa, na virilha da perna que está ali no chão, e não na batata da perna. Repita com a outra perna a mesma coisa, sentindo o alongamento na virilha. Depois, relaxe, segurando os dois joelhos, e depois, lentamente, vá fazendo um círculo com os dois joelhos. Tudo muito lento, e quando retornar à posição inicial, faça outro círculo para o outro lado. E depois, puxe um pouquinho lentamente. Pois é, alguns dos movimentos podem ser um pouco difíceis, mas eu mostrei alguma alternativa ali para te ajudar. Agora, não adianta fazer uma vez só e achar que já está ótimo esse alongamento. Tente fazer com uma frequência e me escreve aqui embaixo como você sentiu a diferença, o relaxamento em toda essa região lombar, em todo o quadril. E é lógico, aqui é um canal de Jin Shin Jiu Tzu com toques tão simples de auto-aplicação que já começam a te ajudar. É lógico que eu recebo muitos pacientes e faço fluxos completos, mais detalhados para cada pessoa, para ajudar quando a pessoa tem uma crise de dor lombar, dor ciática, inflamação entre as vértebras, que pode ser uma protusão discal, ou até uma hérnia mesmo que já se formou. O Jin Shin Jiu Tzu pode ser excelente nesses casos, mas daí eu te aviso, é importante você ir para uma sessão com o profissional, que é o praticante do Jin Shin Jiu Tzu. Aqui, a dica que eu quero dar para vocês, são os primeiros passos do fluxo da trava 2. Esse fluxo eu faço nos pacientes completos. Aqui, com esses primeiros passos, já vai começar a te ajudar, mas eu te sugiro, faça com uma certa frequência também, principalmente se essa questão de tensão na lombar é sua amiga e está sempre ali do seu lado. Vamos fazer junto? Sentado ou deitado, você colocará a mão direita ali no cos da calça, a trava número 2. Você pode colocar assim, ou com a costa da sua mão, se for mais fácil. A mão esquerda começa no côncavo do pé direito. Se você estiver deitado, você pode dobrar os seus joelhos e relaxar a coluna no colchão. Fique um minuto nessa primeira postura. E então, a mão esquerda vai mudar, tocando o lado externo do joelho direito. Faça na maneira que for mais fácil tocar os dois pontos. E relaxe um minuto, soltando a energia dos ombros e fluindo pelos braços. Para o outro lado, inverta. A mão esquerda é que vai atrás, na trava número 2. Tocando da maneira mais confortável. E a mão direita começa no côncavo do pé esquerdo. Agora é tudo com a perna esquerda, ajudando a lombar esquerda. Um minuto nessa postura. Relaxe, cotovelos. Aqueles só estão mais armados para você ver os pontos que a gente toca. Então, a mão direita agora vai para o lado externo do joelho esquerdo. Relaxe. Respire profundamente. E deixe a energia fluir até os dois pontos que você toca. Mais um minuto. Pois é, pessoal. Aqui vocês tiveram dicas muito simples, rápidas, que eu espero que vocês pratiquem com certa frequência. Me escreve aqui embaixo o que você sentiu. E também se você tem alguma questão mais específica. Seja na lombar ou qualquer questão física. Até mesmo questões emocionais que estão te pegando mais. Ou psicológicas. No Jin Shin Shiltsu a gente sempre tem alguma dica de auto-aplicação que já vai te ajudar. Me sugira. Eu vou adorar fazer um vídeo para você. Eu te espero na próxima terça. E antes disso, quintas e domingos a gente está falando de astrologia. Imperdível. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.